Questão de número 15. Se F é uma função do primeiro grau, tal que... Então vamos anotando os dados aí da questão. Tal que F de 120 é igual a 370. F de 330 é igual a 1.000. Então o F de 250 será igual a quanto? Então é isso que a questão quer descobrir. Observe que já foram dados os pares ordenados aqui para vocês. Isso daqui indica que quando meu X é 120, meu Y é 370. Essa expressão aqui indica que para X igual a 330, meu Y é 1.000. E ele quer saber o valor de Y quando meu X for igual a 250. Vamos modelar a função afim, que ela é do tipo AX mais B, conhecendo dois pontos da função. Começamos aqui pelo parâmetro A, que ele é dado por... Vou chamar esse de ponto A, esse de ponto B. Y do ponto B menos Y do ponto A, dividido por X do ponto B menos X do ponto A. Lembrando que, como eu já falei diversas vezes, essa ordem aqui não é importante. O importante é o paizinho aqui, Y sobre X, B, estava um sobre o outro. Eu não posso trocar aqui embaixo. Se eu manter aqui em cima, eu não posso trocar aqui embaixo e vice-versa. Isso daqui vai dar 630 dividido por 210. Então, 630 dividido por 210. Podemos já identificar aqui que o valor é 3. Parâmetro B, ele é dado... Vou usar qualquer um dos pontos. Vou usar aqui, no caso, o ponto... O ponto A mesmo. Y do ponto A menos A vezes X do ponto A. O nosso parâmetro B vai ser dado por... Y do ponto A, que é 370, menos A, que é o valor do 3 aqui que eu encontrei, vezes o X do ponto A. X do ponto A é 120. O nosso B fica 370 menos 360. Portanto, B é igual a 10. E a nossa função é 3X mais 10. Vamos agora descobrir o valor do Y quando o meu X for 250. Então, a F de 250 vai ser igual a 3 vezes 250 mais 10. F de 250, 3 vezes 250, 750 mais 10, 760. Resposta, letra A.